Música Reencontrá-la para mim foi bom Ao mesmo tempo um constrangimento Quando ela disse que há muito tempo Eu tava fora do seu pensamento Minha alegria surgiu de repente Mas foi embora num passe de mágica O nosso amor não teve vida longa Tudo por causa de uma ausência trágica Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência Teve um prazer que quando veio à tona Já virou vida de um banal motivo O mais difícil foi frustrar o sonho Que do meu lado ainda estava vivo O nosso amor que pareceu eterno Teve um despecho tão surpreendente Só do meu lado resistiu a tudo Do lado dela morreu facilmente Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência Quando ela pôs a culpa na ausência Teve um prazer que quando veio à tona Já virou vida de um banal motivo O mais difícil foi frustrar o sonho Que do meu lado ainda estava vivo O nosso amor que pareceu eterno Teve um despecho tão surpreendente Só do meu lado resistiu a tudo Do lado dela morreu facilmente Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência Eu que pensei Que o nosso amor tivesse resistência Sinceramente não acreditei Quando ela pôs a culpa na ausência